o salve salve fizeram uma sacanagem com o moleque aí ó levar a chave da bike dele mas a gente é que é goianazos mano a gente desmonta o negócio na marra se liga só em pra poder abrir isso aqui vai ter que levantar essa capinha certo vai ter que levantar essa capinha e dá uma porretada aqui dentro ele sai como a gente comprou a pesca tendo usado mas não tem uma cópia reserva agora se fosse comprar a chave no home center uma bicicleta nova no home center lá no caso eles têm uma chave extra né mas tem que pagar 800 yen chris tá feliz tá feliz tá feliz o caro ime sou 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 o lixo papai total né o imato todo de que já e só e aritai ok o que está de férias sala escola de tal a sala de ele tá com o coroa na suspensão de uma semana é bom lá na segunda-feira terça-feira eu tô bem pra caramba e melhor impossível